Diana do Faxina, a apreensão, partida para o sexto palio do programa, de tabela, pulou na dianteira, tirou vantagem, enquanto pelo lado de fora, Kian Saks já tomou a segunda, Diana do Faxina corre em terceiro, são as três primeiras lá, pelo lado de fora, a Vanilla vista melhor, e vai buscar e vai tentar o quarto lugar também, assim as competidoras, com reitos all right, tentando ganhar terreno, e mais lá por fora, o Arminsky melhorando, já vamos para a segunda parte da reta oposta, Tita Bela é a ponteira, Diana do Faxina por fora, tomou a segunda, enquanto isso, na terceira, a colocação fica Kieran Saks, o Arminsky tomou a quarta, a colocação, as quatro primeiras, já vamos assim para o final da reta, o Arminsky já tomou a terceira, em quarta, fica pelo lado de dentro da Kieran Saks, voltando a brigar, vai sobrando um pouco mais, o Arminsky é a terceira, e quem melhora também é Vanilla vista, agora a Kieran Saks vai desgarrando, it's all right, corre penúltimo, na última colocação, corre o Tita, e Tita Bela é a ponteira, Diana do Faxina, é o segundo, Kieran Saks saindo sempre para fora, começa a carregar outra vez, o Arminsky em quarto, Vanilla vista vai em quinto, o Tita briga pelo sexto lugar, com it's all right, contorna uma última curva, e entra pela reta final, Tita Bela e Diana do Faxina, os dois jogos apoiados, contorna uma última curva, e já nos 550, a menina, Tita Bela é a ponteira, o Arminsky melhora por dentro de Diana do Faxina, e vai brigar pelo segundo lugar, Tita Bela é a ponteira, mantém a vantagem, meio corpo, corpo inteiro, Diana do Faxina voltou a retomar o galó, e volta, brigar pelo primeiro lugar, vai dominar, veio para a ponta, veio para a ponta, Diana do Faxina, Tita Bela vai brigando com o Arminsky, pelo segundo lugar, cruzaram os quadros, Diana Bela, Tita Bela volta por dentro, Diana do Faxina, Tita Bela, Tita Bela retoma o galó, retoma o galó, retoma a dianteira, tirou a cabeça, Diana do Faxina em segundo, Tita Bela, Diana do Faxina, Tita Bela, Diana do Faxina, de novo na ponta, cruza a faixa final, depois chega, it's all right, Tá aí o resultado do palio de número meia dúzia. Verdade que o J. Henrique confiava em demasia nas possibilidades de Diana do Faxina, tanto é que veio trazendo só no...